Falamos agora sobre outro prédio de Porto Alegre, chamamos no começo do programa, depois de três meses, o relatório final sobre a demolição do prédio Esqueletão, Esqueletão de Porto Alegre, foi entregue para a Prefeitura da Capital. Esse documento possui mais de 500 páginas e conta com uma descrição dos possíveis cenários para conseguir retirar a estrutura ali conhecida pelos Porto Alegre. Isso a gente vai conferir mais na reportagem da Suelen Iver. ...existência localizado no centro da capital dos gaúchos e que durante muito tempo foi moradia para diversas pessoas. Essa é apenas uma parte da história do Esqueletão. Em abril deste ano, a Justiça autorizou a demolição do prédio por causa do risco de cair. O imóvel é propriedade de mais de 50 pessoas. Além do abandono do local, o Esqueletão possui mais de 3 milhões de reais em dívidas de IPTU. A Prefeitura de Porto Alegre ficou responsável pela demolição, porque os proprietários não possuíam condições financeiras de arcar com os valores exigidos para a obra. A Prefeitura foi condenada a demolí-lo, porque essas pessoas não tinham condições de demolir. E porque a demolição, pelo risco que o prédio tal qual está, o prédio de 70 anos, estava, enfim, exigendo para a população de Porto Alegre, para os prédios em torno. Então, além do processo de definição da demolição, da contratação de uma empresa que vai demolir, nós estamos também a discutir, e já estamos tratando disso, o que vamos fazer com o terreno. Em função do risco de desabamento do prédio e também o perigo para as pessoas e comércios que ficam perto do local, uma empresa ficou responsável por apresentar um laudo final para a Prefeitura. Esse relatório foi entregue depois de três meses. Possui mais de 500 páginas e traça os cenários possíveis para demolir o esqueletão sem colocar em risco a vida de ninguém. A Prefeitura não comentou quais são as propostas sugeridas pela empresa para resolver o problema. Obviamente que nós vamos buscar o mais barato, o mais seguro e o mais rápido. Então, essa análise que nós estamos fazendo, que depois de definido qual vai ser o alternativo escolhido, nós temos que contratar uma empresa para fazer essa demolição. Então, o estudo é alentado, é aprofundado, é sério, é responsável. A responsabilidade da Prefeitura com a demolição também é grande, uma vez que se trata de um imóvel, repito, que existe numa área de grande movimento de população e também tem imóveis ao seu lado que estão ocupados ou por pessoas ou por trabalhadores, por lojas. Então, é isso que estamos fazendo, discutir e provavelmente até o fim do mês nós vamos, após analisar todo o processo, anunciar qual vai ser a solução que nós vamos adotar para a demolição. Porém, o estudo possui informações sobre o impacto de cada uma das alternativas sugeridas, a possibilidade de reutilizar o material demolido e um plano de descarte dos materiais. Segundo o secretário, a ideia é que até janeiro de 2024 o prédio já esteja parcialmente demolido. A expectativa que nós temos em tese ainda é de que até janeiro de 2024 nós tenhamos já o prédio demolido ou em fase de demolição bem adiantada. Uma solução em breve para o esqueletão, então, aí.